Que me ajuda em nada nessa casa Senhor que limpo Que passa, que lava, que cozinha Já vai dar meio de... Cadê ela pra me ajudar? Já não é possível Vou lá ver o que tá acontecendo Olha só que menina folgada Não faz nada e dorme até meio dia Espera aí que eu vou resolver isso agora Levanta dessa cama agora que tem a casa toda pra limpar E eu não sou sua empregada Anda logo Já tô quase ficando maluca E cansado de ficar em pé A casa toda tenho que limpar Quando eu peço pra sair com as amigas Ela fala que não vai rolar E com a pieta cheia de louça Eu tô cansada de limpar, não vou limpar mais nada Se você não limpa a casa Você vai ver só menina Vou pegar a cinta Vou pegar a cinta Para de fazer gracinha Sua menina trevida Vou pegar a cinta Vou pegar a cinta Se você não limpa a casa Você vai ver só menina Vou pegar a cinta Vou pegar a cinta Para de fazer gracinha Sua menina trevida Vou pegar a cinta Vou pegar a cinta Então vai Vê se limpa, bebê Vou pegar a cinta Vê se limpa Vou pegar a cinta Queria mesmo Era tá tentada Mas minha mãe sai mais do meu pé Já tô quase ficando maluca E cansado de ficar em pé A casa toda tenho que limpar Quando eu peço pra sair com as amigas Ela fala que não vai rolar E com a pieta cheia de louça Eu tô cansada de limpar Não vou limpar mais nada Se você não limpa a casa Você vai ver só menina Vou pegar a cinta Vou pegar a cinta Para de fazer gracinha Sua menina trevida Vou pegar a cinta Vou pegar a cinta Se você não limpa a casa Você vai ver só menina Vou pegar a cinta Vou pegar a cinta Para de fazer gracinha Sua menina trevida Vou pegar a cinta, vou pegar a cinta Então vai, vê se limpa bebê Vou pegar a cinta Vê se limpa Vou pegar a cinta